Bom, ontem, os outros que mais quiseram, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Foi lá, 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 foi Bastante, se for respiratório, se for respiratório, se for respiratório, se for parado. Aí vem uma questão da depressão. Se alguém não estiver em parada, está todo traumatizado, mas está em parada. Eu vou ter que fazer tudo isso, chamando as duas pessoas, fazer todo esse cuidado. Aí eu vou falar, vai ser o que vai exatamente na decompressão. Porque o mais importante vai ser vida, e não mais para a sua vida. Certo? Certo? A posição para mim? A primeira posição que ficava. Maravilha. Ei, eu vou ligar aqui. Certo? Pode ficar aqui. A posição, certo? E a pessoa que estiver... Certo? Sozinha no caso, aí? Certo? Se isso aqui ele estiver em parada, é a respiratória, certo? Vamos. Vamos.